Oh menina, sabe que a nossa amizade tem que ser escondida Oh menina, falei do seu cheiro ou do seu beijo Mas era coisa pouca, não faz assim Você quem diz que é complicado, sua mãe gosta de mim Mas não quando eu tô do seu lado, sabe que eu te espero quanto tempo for Oh menina, cê diz que quer me esquecer E depois volta pra me ver Oh menina, eu tento bem te acompanhar Mas desaprendi a dançar com você Não faz assim Você quem diz que é complicado Sua mãe gosta de mim Mas não quando eu tô do seu lado Não faz assim Você quem diz que é complicado Sua mãe gosta de mim Mas não quando eu tô do seu lado Me diz quanto tempo for Sabe que eu te espero quanto for Me diz quanto tempo amor Sabe que eu te espero quanto for Não faz assim Não faz assim Sabe que eu te espero quanto tempo for Sabe que eu te espero quanto tempo for